Sobena já vai pelo terceiro ano consecutivo à AgroGlobal e para nós a AgroGlobal é um must, é realmente o centro do empreendedorismo agrícola a nível nacional e, portanto, para nós faz todo o sentido estar esses três dias, portanto, em contacto com a nata dos agricultores portugueses e com as melhores empresas também de prestação de serviços e de vendas de equipamentos, etc. Portanto, por um lado, para nos atualizarmos toda a nossa equipa agrícola e, por outro lado, para estreitarmos as nossas relações e daí devem, normalmente, parcerias com os agricultores portugueses. Bom, para nós, Sobena, por um lado, é um orgulho, até porque somos parte importante deste momento alto. Portanto, o projeto agrícola que a Sobena desenvolveu nos últimos dez anos em Portugal na plantação de olival é um dos principais responsáveis por este crescimento e por esta concretização, digamos assim, de Portugal ter conseguido voltar a ser autossuficiente na produção de azeite e, portanto, vemos isso com muita alegria e, enfim, é uma aposta conseguida, digamos assim. Em termos de viária, portanto, a Sobena está hoje com cerca de, já ultrapassa os 13 mil hectares de olival distribuídos por Portugal, o principal país onde estamos implantados, já com mais de 10 mil hectares e depois também Espanha e Marrocos. Neste momento são estas as três geografias onde estamos presentes. Estamos a estudar outras e também a estudar as hipóteses de crescer nestas onde já estamos. Não temos um número fixo onde chegar, mas também não temos um limite onde parar. Portanto, o nosso lema é Olive Oil for the World e, portanto, temos um mundo à nossa frente e, onde fizer sentido, aí estaremos a investir e a desenvolver o nosso projeto. Portanto, é outro braço, digamos assim, de atuação da Sobena, também nos óleos alimentares, que são feitos com produtos, alguns deles que podem ser produzidos e são produzidos em Portugal, nomeadamente o girassol e a colza, e com os quais estamos a desenvolver projetos de parcerias e projetos outros mais isolados, portanto, de implantação destas culturas e desenvolvimento das mesmas e pensamos que há um potencial com alguma dimensão ainda de crescimento e de melhorar o nível de autossuficiência destas duas oleaginosas, pelo menos o girassol e a colza, e, portanto, crescer e continuar a desenvolver também onde faça sentido, onde seja interessante e, nomeadamente, com esta nova política e onde é necessário ao agricultor ter uma estratégia de rotação de culturas e, aí sim, faz muito sentido entrar com as oleaginosas nesta rotação.